Ocorreu no início da tarde de ontem a retomada na votação dos processos movidos pela chapa Bento Unido e Forte que buscava a cassação do prefeito Diogo Siqueira, seu vice Amarildo Lucatelli e bem como a suspensão dos direitos políticos do ex-prefeito Guilherme Pazin durante oito anos. A votação, que levou cerca de uma hora, condenou os três ao pagamento de multa em ambos os processos mas não penalizou com a cassação ou perda de direitos. O processo encerrou-se nesta terça-feira apenas uma semana depois da primeira sessão pois o desembargador Francisco Moeche exerceu o pedido de vistas no último dia 17. Na ocasião, ele não sentiu-se apto a dar seu veredito nos julgamentos e por conta disso, o processo foi pausado para a reavaliação do magistrado. E nesta terça-feira, em nova sessão, todos os seis desembargadores votaram a favor da multa. Moeche, entretanto, não concordou com o valor e votou a favor de baixá-las. Os outros magistrados, contudo, mantiveram seus votos de acordo com o parecer do relator Oyama de Moraes. O veredito decreta, portanto, a aplicação de multa para os três. Cada um, segundo a sanção, deve pagar R$ 42.564 no processo correspondente ao uso do site da Prefeitura para divulgação de ações benéficas à campanha Gente que Faz Bento. O outro processo, que julgava as ações da Prefeitura, como os arranjos natalinos com as cores da campanha, para coagir o voto, também teve uma pena de multa, esta no valor de R$ 21.280 para cada um dos três. Em entrevista, o advogado João Henrique Leone Ramos destacou que agora o MDB pode entrar com recurso contestando a decisão do TRE. É cabível um recurso especial perante ao tribunal, pode ser feito um recurso especial perante ao tribunal, para tentar modificar alguma coisa. Só que esse recurso, para ser feito, para ser aceito, ele tem que haver a divergência da decisão que foi dada hoje, tem que ir contra a lei ou contra a Constituição Federal, ou divergência na interpretação da lei entre tribunais eleitorais diferentes, tá? Então, isso é um recurso, digamos assim, difícil de subir, muitas vezes, nesse sentido. Claro, daí cabem outros recursos para subir, mas esse é o desdobramento. Ele destaca também que os acusadores podem, além de contestar a decisão de não cassação, contestar a multa perante o Tribunal Superior Eleitoral. Agora, cada um dos condenados terá de pagar R$ 63.840,00 e os recursos, conforme o advogado, podem ser provenientes tanto das finanças pessoais dos três, quanto do partido. Para a Jovem Pan, Ginter Schiller.